E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez pra ver a loja e o show de hoje. Então a loja com o Toejan e o Earl, sei lá como fala o nome desses cabra aí. Então vem por 1.200 os dois. Caraca. Olha a perna desse cara, velho. Que isso? Que isso? Esse cara com três pernas, mano. Mas individualmente eles vêm por 800, beleza? E referente ao pack é só isso mesmo. Bom, agora o show é o sinistro que não quer carregar nem a foto. Mas vamos lá. Bora. É o Escalada, cara? Escalada eu acho que não morre muita gente não. Ah, morreu um? Vamos ver, vamos ver. Ui! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ui! Os caras tão morrendo. 8, 9. Pior que assim, pior não, né? Tem muita gente que curte. Eu também gosto. Mas daqui a pouco esse show volta de novo. Porque eles literalmente repetiram a lista, né? Dos shows que vão lançar e tal. Então daqui a uma semana, uma e meia, esse show tá de volta. Então de boa. Let's go de novo. Ó, ficou uns calangos aí. Ah, tá de boa. O ruim é que essa aqui é muito fácil. É o Katsu. Aí não vai morrer muita gente, provavelmente. Mas eu vou jogar safe também. Não sou trouxa. Meu! Até mais, meu querido. Tem que cuidar com esses caras aí. Olha, olha, olha. Nossa. Só porque eu falei. Caraca. Essa aqui tem grande chance de dar ruim. Jesus. Ali no comecinho, ó. Katsu. Ih, me deu, me deu, me deu. Aí, tá de boa. Tá de boa. Sai da frente. Me protege. Obrigado. Não pisa, não pisa. Agora pisa. Obrigado. Pisa aí, pisa aí, pisa aí, pisa aí. Pisa aí. Pare de ser preguiçoso. Pisem. Obrigado. Não, não, não. Não tô vendo nada. Uf, Jesus. Quase que eu fui uma vítima dos acontecimentos. Vai, meu filho. Ah, não. Ai, meu Deus. Aí. Podem morrer, hein. A preguiça já bateu. Caraca. Caraca. Que surra. Sai, mano. Vai, tá praticamente todo mundo. Essas fases não matam ninguém, cara. Sai da frente. Meu Deus. Sai da frente. Caraca. Aí. Aí, finalmente. Ó, com ventinho ainda, hein. Levamos os avisados. Caraca, vocês são chatas, hein. Ô, lobisinho enjoado. Meu Deus. Olha isso. Caraca. Olha isso. Isso aqui vai ser diviso, cara. Muita agaração. Olha isso. Um agarra-agarra monstruoso. Nossa. Não deita, não deita, filha da mãe. Não deita. Ó, grudei no negócio. Lagadas. GG. Nossa. Caraca, grudei em tudo. Hum, hum. Tá, é nóis. Espero que vocês tenham curtido aí a partida. A skin. E o que... Se Deus quiser. É isso aí. Falou. E duas coro no meu bolso. Até mais. Três. E um agradecimento ao Iago, a Nadia, o Jogador Anônimo, todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da Roxinha. Valeu. E fui.